Música Bom dia Bom dia, como vocês estão? Estamos levando Go to School Deixei bem With my stepcesters Com cara de consono ali atrás Eu vim aqui filmar rapidinho Pra vocês o ônibus escolar Pra vocês darem uma olhada Que eu fiquei encantada E aqui a gente tá devagar porque Horário escolar não pode passar de 15 milhas por hora Então a gente fica assim E todos respeitam É uma lei que é respeitada nos Estados Unidos E muito respeitada Então eu tô esperando o Kaique hoje vai com o Flávio Trabalhar a gente se vê só depois da meio dia E eu vou com a minha mãe lá naquela mansão Trabalhar a ajudar ela Um dia de house cleaning hoje Hoje ela vai dançar com o Vecumap E o Swiffer que ela nem conhece ainda Mas ela vai ficar íntima Mas vamos ver né Vamos ver É igualzinho o The Sims Tô me sentindo no The Sims A gente acorda assim Feliz, happy Eu sou happy Estou indo pra escalinha Me hablou Vamos lá Eu amo essa música E me lembra a Letícia Eu não sei porquê Chegamos na escalinha Gente Eu não sei imp Zoom Eu não sei O Twilight Em um asi Eu tentei Eu não sei Mas é que eu tenho ... Eu estou além Detetive ... ... Lâesch Deuses Parece filme mesmo Tem uns a policy Que é a polícia, igualzinho de filme Gente, me desculpa mesmo Por ontem, por eu ter De manhã Eu me mostrei, nossa, tava sem maquiagem Eu tava muito, agora que eu vi Olha, eu fiz maquiagem como some As manchinhas, ainda assim fica uma sombrinha Porque eu não trouxe corretivo, sabe Mas tava péssima, tipo Eu não tinha dormido Eu cheguei do avião, fiquei oito horas no avião Não consegui dormir quando cheguei Porque era muita emoção, fiquei quase 48 horas sem dormir Então minha pele tava Muito feia também, sem descansar Sabe, pele não descansada E aí agora eu consegui dormir bem, fiz maquiagem Aqui é o banheirinho, ó, gente Que coisa fofa Aqui é a banheira Coisa de americano, né Sempre tem banheira Trouxe lá, tipo Que eu não vivo sem, gente, sério Ele deixou meu cabelo super bom Trouxe até um pra minha mãe Aí acabei de fazer uma maquiagem E eu vou com a minha mãe acompanhar ela No trabalho dela Pra vocês olharem Verem como é o trabalho de uma house clean Que é o que ela faz aqui nos Estados Unidos Espera aí Acabou Essa hora, imagina Essa hora eu tô indo pra segunda casa 9h44 Não, nem tanto, velho 11h você tá indo pra segunda casa Agora a gente tá indo, então, fazer house cleaning Aqui ó, uau A mansão, ó Começa a comer as mansões É, olha lá Uma reta é só Esse é o famoso condomínio Bokinsal Ok Então é aqui que a gente vai fazer o house clean Exatamente Olha só, gente Tudo aqui eu me admiro que é tudo retinho Não tem buraco, né Nada Nada, olha que lindo Não tem carro velho caindo os pedaços na rua Não Só tem carrão Se tiver carro velho, guinchado Exatamente Carro aqui não tem moto Porque carro é tão barato que Não compensa ter uma moto Aham Você não vê moto mesmo, gente Não E moto aqui é sem capacete, né É outro tipo de lei Porque as pessoas respeitam E a moto aqui é usada a passeio Então, tipo assim Carro geralmente é trabalho E as moto é passeio De final de semana Aham Família Olha aquele É áudio que fala É Então rumo agora à house clean Música 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 Gente, fiquei com sem graça de filmar A faxina Porque Não sei se ela é de boa Mas eu fui ajudando a minha mãe Então eu nem lembrei Mas a zona da faxina A gente limpou Foi essa E aqui Vou mostrar pra vocês A rua Como é cheia De casa Olha É muito chique aqui Tipo, parece Beverly Hills, né Olha que legal O sol desapareceu Gente, aqui é muito Muito tranquilo Demais Tá com vento Não sei como vai estar o microfone O carro da minha mãe vem E Olha só que lindo Tô com o óculos da minha mãe Olha essa casa aqui Que linda Olha Parece que eu tô em outro mundo Assim, né Que é bem diferente Eu nunca vi nada disso Minha cidadezinha é uma Itapira Nossa Coitados Uma casa dessa aqui é Não existe praticamente Olha Tá vendo atrás? Aqui é uma ruinha sem saída Aí a casa que a gente limpou É aqui do lado Com essa aqui Minha mãe saindo ali Mamãe Vamos embora Agora a gente vai buscar o Kaique E Se embora Pessoal A gente veio aqui abastecer o carro Quero mostrar pra vocês A emoção De abastecer o carro Minha mãe põe o cartão aqui Aí a gente escolhe, né O preço? Não Quando você liberar o enxotante vai sozinho Ok Aí eu vou fazer a famosa foto Se eu tô descendo do carro Aqui, peraí Tá filmando Oh meu Deus E agora? Pega a Mozilla Pega aqui Sim Não aperta o gancho antes de você enfiar aqui dentro não Por favor Enfia o cano É assim? É, aperta o gancho embaixo Aperta Aí Gente, Maria era de primeira viagem Se você quiser travar ele Pra descansar tua mão Gente, o negócio é guia barato Tirar uma foto Bem-vindo Tá vermelhinho Gente, isso é muito emocionante É a foto típica dos Estados Unidos Pode deixar que ele enche sozinho A hora que ele enche ele para Virei, é... A cidade um pouco Ela virou, como que a gente chama no Brasil mesmo Até esqueci, já nem lembro Mas, peraí Prentista, né? Prentista 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 Então é isso? Por isso que a gasolina nos Estados Unidos é barato Galão com 3,5 litros Hoje está 2,41 2 dólares e 41 Aqui Aqui Mas tem postos que está mais barato É isso Agora vou voltar para outra casa Depois eu tiro para vocês Indo para Orlando Acabou Acabou Gostou bem? Gostei Ela pareceu uma Shakira com os cabelos Ah, Shakira É duro, duro Hoje é só dançar duro Já não pareço Go to Orlando Agora vamos, pessoal Para Orlando E amanhã é o Disney Magic Kingdom e Universal Quem escolheu? Cara que está aqui no celular Olha, todas as bagagens E tem mais lá no porta-malos Flávia na direção Eles estão vlogando Mamãe Aqui, amor Olha, está todo mundo meio cansado Porque já é quase 7 horas Era para a gente ter saído das 4 Vão chegar 10 horas da noite São quantas horas de viagem? 3 sem pranto Só Deus sabe Mas tudo bem A gente está levando uma comidinha aqui Pringles e aiba Dá oi para o vlog Hoje que você não apareceu Hoje Estou trabalhando Foi trabalhar com o meu padraço E eu fui trabalhar com a minha mãe Então é isso Agora boa viagem para nós Bom, já fazem mais uma hora e meia Que a gente está no carro É, vamos fazer a iluminação Então, ó Aumenta a música aí, mãe Vamos pôr de novo, ó A gente está ouvindo uns flashbacks aqui, ó Pera aí Vai, DJ, fala uma aí, Antônio Grrr, gasbust 체ica auch Roma, Orlando, Disneyland R Paw Patrol Kaneình Krokingpôr São cartão, né? Acabamos de jantar, não? na granja arroz amarelo é yellow rice yellow rice yellow rice minha mãe é toda no clima o Flávio, meu pai no volante meu pai eu só posso eu só posso eu só posso virou um filme nossa, que luz é essa eu achei que a câmera eu fazia filmar isso aqui embaixo d'água faz ok tira a luz é eu, casal 20 gente, eu vou ser para o ano que vem, ela me garantiu vamos ficar na torcida a gente vai dar o sweet baby sweet baby e vai vir dois boca de vó, aqui vai ser gêmeos fica no fone, mas tudo bem melhor que eu não saio gritando saio mais sutil acabada, chegamos agora agora o vlog só continua amanhã porque eu tô acabada de sono agora é hora de dormir é, a gente já chegou aqui no hotel nem vou indicar o hotel não faz o check não não faz o check não não é tão ruim assim vai não é tão ruim assim vai a gente tá bem aqui no primeiro andar já caiu o escorpião a gente tá aqui gente nem vou falar onde mas enfim amanhã continua amanhã vamos lá vamos lá vamos lá olha se Obrigado.